Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social É essa parte que me emociona, gente Não sou o estrato, que nem o senhor que é um paraíso Chega a brincar, que eu pujo te Alô, minha comunidade É sentinela da libertação Não sou o estrato, que nem o senhor que é um paraíso É meu bastião, meu tu e o ti O quilombo da favela É sentinela da libertação Meu irmão, de olho claro da Guiné Qual será o seu valor, pobre é chego de verdade Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue avermelhado O mesmo que escorre da ferida Mostra a minha vida, se lamenta por nós dois Mas falta em seu peito e coração Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com a voz Eu fui mandinga, não me dançar Fui um rei equipar, peso na corrente Sofri os braços de um capataz Morri nos canabiás Onde se plantava gente E calunga, e calunga Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora liberdade Não me dançar 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 Não me dançar